A Fantástica Floresta Pegada, hein? Várias pegadas, devagarzinho, 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 hein? Olha outra casinha! Que lindo! Passa pra lá, passa pra lá! Viu? Tem muitos duendes! A Planeta Gêmeos veio aqui pra cá, mas... Já? Gente, olha aqui como é boa! Vamos, vamos! Olha! Peraí! Gente, eu não vi outro! Tem outro! Tem outro! Vem! Vem, eu vi outro Vem! Sobe na escadinha, ó! Olha! Olha ali! Olha que lindo! Olha um monte de carrossel! Cuidado, tá, filha, que tá molhado. Gente, agora eu vou esporregar no tobogã. Olha ali, gente, tem outro, depois vamos lá. Tem outra casinha ali, vamos. Tchau, gente, a gente se vê lá embaixo. Aqui eu. Vai no outro? Segura, isso, vai pisando no pneu. Olha a corda, pega a corda. Boa! Gente, eu nem tinha percebido, olha aqui. Olha ali, gente, mexe ali em cima. Vem aí se mexe. Não mexe, mas agora eu vou descer pra gente lá no outro pequenininho. Senta, senta, um balancinho baixinho, olha. Vou parar o Brasil, ver se você põe a violeta, eu não pique pra repagar nada. Tá feito? Não, é por ele, viu? Tá feito? Eu falei só o rodinho. Tá feito? Eu falei só o rodinho. Eu não vou pagar nada. Ele disse, eu não vou pagar nada. Não, não, não. Se vocês saibam, eu não vou, eu vou pagar nada. Se vocês vão pagar nada. Ei, Lili, tá feito? Eu falei só o rodinho. Tá feito ou não? Tá feito ou não? Tá feito ou não? Tá feito ou não? Tá feito ou não tá feito? Oi, gente. Gente, agora eu tô aqui no balão. Eu vou parar porque eu quero um pouco mais rápido. Vamos ver se eu for conseguir. Tá muito fraco esse balão. Um, três, dois, um, um, três, um. Gente, vamos chamar as minhas amigas pra brincar aqui comigo? Então, vamos. Vou te encontrar lá do outro lado, hein? Gente, olha o que tem aqui dentro Nossa, gente, uma coisa bizona Será que aqui é onde que os anões comem? Não sei, mas peraí Tem uma coisa aqui E será que é isso? Mas eu não vou deixar de descobrir, não Depois a gente descobre Vamos escorregar Espera aí que eu vou te encontrar lá do outro lado Vem Oi, gente Agora Poço dos desejos Poço dos desejos O balde é furado? Olha lá Pode ir Gente Gente, agora a gente vai passear no passeio da parasta, gente, até que não tem Vai na praia Vai lá Vai lá Olha como é que tá Porque aqui Só não fez esses meninos Tá muito legal Vai bem devagarzinho Não pode levantar É, mas é um tempo que tem de ter esses meninos É, a maneira do papo é É, a maneira do papo é Certo? Não, 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 não É, a maneira do papo é Vamos passar em uma casinha Minha mãe está no segundo! Estão enxergando no final! Minha mãe está no final!